O Flamengo ganhou do Corinthians por 1 a 0 no jogo da semifinal da Copa do Brasil, realizado no Maracanã, e poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido uma goleada, porque o Hugo Souza salvou o Corinthians, especialmente no primeiro tempo. Jogou demais o goleiro corintiano, valeu, com juros e correção monetária, os 500 mil reais pagos pela diretoria. Aí o Corinthians cresceu no segundo tempo, chegou a criar oportunidades, meteu bola na trave, mas o Flamengo no geral foi superior. E agora a decisão para saber quem vai para a final, um dos times finalistas da Copa do Brasil, será na Neo Química Arena. E o Corinthians tem todas as condições diante do seu torcedor de reverter essa diversidade. Foi um grande jogo, esse time do Flamengo é um espetáculo, deu um show de bola no primeiro tempo. Agora o Corinthians também é muito forte, é muito resiliente. Corinthians é Corinthians, né brother?